Começa amanhã a segunda fase do Campeonato Sub-Brasileiro de Basquete e o time de Campo Mourão está empolgado. Tanta motivação tem nome. É Jorge Luiz Amaral Serafim, 29 anos, 1,96 m de altura. Para os mais íntimos, o Jorginho. O atleta já teve passagem por times de peso, como Franca, Joinville e Assis. E em 2004 participou da Seleção Brasileira Aduta. Jorginho irá reforçar o time e contará com a experiência para isso. Acho que é um pouco de tudo. É um jogador experiente, já temos, inclusive, convocações para a Seleção Brasileira. É um jogador que já passou em equipes que eu trabalhei, que já tem um pouco de conhecimento do que eu posso esperar desse jogador. E traz a experiência de um jogador de não muita idade, mas já bastante rodado, muitos jogos. Então a gente espera que com ele a gente possa compor um plantel bom. Temos aí um final de temporada bastante esperançoso. O atleta também está confiante e quer muito ajudar o time. Com certeza, é um projeto que está se iniciando aqui, uma equipe jovem. E eu, com meus 29 anos, acho que eu sou um dos veteranos aqui da equipe. Eu acho que se eu puder trazer um pouco dessa experiência que eu tenho, das equipes que eu já passei, eu acho que eu posso agregar bastante, poder ajudar a equipe a alcançar voos mais altos. Mas só a vontade não basta, pois a Seleção de Basquete de Campo Mourão irá enfrentar três times de peso do basquete. Na sexta-feira, às 8 da noite, o time enfrenta o Brusque. No sábado, Florianópolis. E no domingo, o Joinville. Para isso, o treino tem sido pesado, muita conversa e bastante ação. Jorginho chegou ontem e já se prepara para o jogo de amanhã. Enquanto isso, técnico e jogador correm contra o tempo para que o atleta tenha ritmo de jogo. O objetivo ainda é um desafio, mas o técnico garante, mesmo com pouco tempo de jogo, vale a pena escalar Jorginho para a próxima partida. A gente vai tentar dar uma noção do que é o nosso sistema de jogo. Fisicamente, ele não vai estar na sua melhor condição, porque vinha de um tempo parado. E o entrosamento com os companheiros. Então, vai ter essa dificuldade. Mas acho que com a sequência de jogos e um pouco de treinamento nas folgas que nós tivermos, ele vai, num prazo mais curto, a gente conseguir colocá-lo em boa condição. Então, vamos lá.